Mano, já tão jogando o Ragnarok, brother! Ô minha querida Playplay, eu sou seu influencer, manda pra nós! É isso mesmo que vocês ouviram, meus amigos! Já estão jogando God of War Ragnarok? Não é clickbait, não é notícia falsa. Já estão em posse desse jogo que a gente tanto quer jogar. Bom, no vídeo de hoje eu quero passar uma notícia bem rápida pra vocês e explicar como isso pode afetar a experiência de muitas pessoas, tá certo? Então prestem atenção, pois esse vídeo é bem importante. Primeiramente, eu quero começar falando... Bom, recentemente God of War Ragnarok foi a Gold. Tem alguns poucos dias que ele foi a Gold. Wesley, o que é ir a Gold? É quando uma mídia está finalmente pronta. Ela não tem mais nada a ser feita, apenas ser vendida. Ou seja, quando algo vai a Gold, eles distribuem essa mídia. Ela já está totalmente pronta e finalizada. Sabendo disso, eu já fiquei com a pulga atrás da orelha. Porque eu pensei, bom, foi pra Gold. O risco de vazar alguma coisa agora é altíssimo. Então eu mesmo, mesmo como sendo criador de conteúdo, vou ficar de olho assim na plataforma pra eu não pegar nenhum vazamento. E plataforma que eu digo é qualquer plataforma que você tenha de rede social. Instagram, Twitter, YouTube... Manos, tomem cuidado porque os caras podem começar a vazar isso a qualquer momento. E aí começou a acontecer o que eu já temia. A mídia especializada já está em posse do jogo. Já estão jogando. É isso daí que está aparecendo na tela pra vocês. Eu não sei o nome desse cara aí. O que ele é, basicamente, ele é um Dev Tester lá da Arábia Saudita. Longe pra caramba, tá? Me corrijam aí se eu estiver errado. Mas ele é um Dev Tester lá daqueles lados lá longe pra caramba. E ele tem esse privilégio, por ser um Dev Tester, de receber esse tipo de mídia, receber esse tipo de conteúdo pra testar, pra produzir a sua review. Porém, por ele ser bem conceituado e ser basicamente um Dev Tester, ele recebe com muita, mas muita antecedência. E como isso afeta o Grêmio, que bom que você perguntou, meus consagrados. A partir do momento que algo foi a gold e já apareceu que tem gente jogando, o risco de vazar é muito alto. Vocês não têm ideia do quanto é alto o risco de ocorrer em vazamentos. Ah, mas Wesley, ele é Dev Tester, então se ele é conceituado e já está com o jogo, não vai vazar por ele. Bom, provavelmente não. Espero realmente que não. Pois, se ele tem esse reconhecimento de receber um jogo tão aclamado, com tanta antecedência, creio que não vai vazar pelas mãos dele. Mas ele meio que já deixou alguma coisa aí. Pelo menos aqui em Terras Tupiniquinhas, o que acontece? Eu vou falar pra vocês a minha experiência de quem recebe jogos antecipados. Eu recebo jogos antecipados e existe um negocinho lindo chamado embargo. O que é embargo, você me pergunta novamente e eu te respondo. Obrigado por fazer essa pergunta. O embargo, ele é uma cláusula que você assina quando você recebe algo em antecipado. Geralmente, nessas cláusulas, vem assim. Meu querido criador de conteúdo que está recebendo essa mídia. Eu estou só ilustrando, mas é bem mais formal, tá? Você está recebendo essa mídia aqui, então eu peço pra que você não poste nada sobre ela, não fale sobre ela, não fale que você está com ela, não fale que você está jogando ela até tal dia. A partir de tal dia, você pode falar pro pessoal que te assiste que você está com a mídia e você está jogando. Você pode produzir o seu conteúdo offline, aí quando chegar tal dia, vai cair o embargo da sua review, da sua análise. E aí você posta a sua análise sem nenhum spoiler, pra não estragar a experiência de quem está comprando a mídia. E aí você espera mais um pouquinho, e geralmente um dia antes do lançamento global dessa tal mídia, você pode lançar o seu gameplay, a sua playthrough, o seu detonado, o seu walkthrough, tudo que você tiver feito, você pode liberar esse dia. Mas até lá, mantenha, e eu repito, mantenha a sua ideia trancada. Pra nenhum coleguinha curioso, entrar na sua ideia e ver que você está jogando, ver quais são os troféus que você está ganhando, ver que você já está com essa mídia. Geralmente é assim que funciona, principalmente quando é um jogo AAA que muitas e muitas e muitas pessoas estão hypadas, existem essas cláusulas que você tem que seguir à risca. E eu, particularmente, falando de mim, eu sigo todas essas normas à risca. Quando eu recebo o jogo em antecipado, eu sigo tudo que está no embargo, exatamente tudo. Então eu fiquei pensando, bom, se geralmente, principalmente em AAA, e agora falando de God of War Ragnarok, eles pedem sempre pra você manter a sua ideia trancada, pra você não mostrar nada, pra ninguém ver que você está jogando o jogo, por que esse mano aí está parecendo que ele está jogando? Por que aparece na ideia dele que ele jogou recentemente o God Ragnarok? Não sei se foi um erro ou se ele quis formar um hype, mas eu estou falando da minha experiência, tá? Que geralmente é assim, você tem que seguir tudo à risca. E é desse jeito que o Grêmio é afetado, meus amigos. Porque se já apareceu isso, que ele já está em posse do jogo, pra vazar alguma coisa, não por ele, espero que ele não vá vazar nada, mas pra vazar alguma coisa é bem fácil, tá? É bem, bem fácil mesmo. Principalmente pelo jogo que já está sendo distribuído para os produtores de conteúdo produzirem as suas reviews. Então o risco de vazar é muito alto. Bom, meus queridos ouvintes, meus queridos consagrados e minhas queridas consagradas que me assistem, era isso que eu queria passar pra vocês. Tomem cuidado com spoiler. Se você quer fugir de spoiler, meu amigo, toma cuidado, porque eu acho que a partir de agora, o que vai sair de spoiler nas redes não é brincadeira. Então todo cuidado é pouco. Dobrem o seu cuidado. Eu, pelo menos de minha parte, não vou vazar nada pra vocês. Se caso eu receber o jogo em antecipado, vou seguir sempre todas as normas de embargo, sempre à risca. E jamais vou vazar alguma coisa pra vocês, tá certo? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, espero que tenham gostado. Valeu é nóis e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho